Foi inaugurado o café de apoio ao Centro Mary e Irmã de Fontoura no Independence Park em Newark. O novo café é um local de convívio para os idosos do Ironbound, graças ao Condado de Excess. Foi inaugurado o local, o café, onde os idosos vão poder fazer sua convivência, suas refeições, aqui no Independence Park no Ironbound, no prédio que inclusive leva o nome do xerife Fontoura e sua esposa. É our building, our building, belongs to our wonderful seniors who are having a great lunch here today, you know. I'm a senior myself, so I'm going to have a little bit of lunch with them too. This is a wonderful, wonderful opportunity for our folks to come and gather, stay together, talk together, and have lunch. First of all, this building is named after the sheriff, Mondo Vantoura, and his wife, Mary. And they come from the east ward here, the Ironbound section. But this program that we have here is a senior program. We do this throughout Essex County. This is the eighth facility that I built in Essex County. And we have these seniors lunches that we have here every day. Today you see about 25 people. This will grow into about 100 people every day. And then we have activities for them. Uma coisa muito importante, estamos a tomar conta dos nossos idosos, a casa que eles estavam lá aqui no parque, que foi posta abaixo há uns meses passado, tinha quase 100 anos. E eu acho que haver isto aqui hoje, que faz o nome de um português, a esposa dele, o Sheriff Fantaoria Mary, e haver os idosos aqui todos comer alguma coisa. Acho que é uma coisa, como eu disse sempre, a nossa comunidade tem que mudar para a frente. Não pode estar como o tempo para trás. A nossa comunidade merece isto, já era muito tempo a vir, muitas pessoas estavam a contra, vieram até comigo e estavam a contra, mas agora haver isto e os idosos todos aqui a comer e a ter um tempo bom, é o que é que é importante para mim. Estou encarregada do orçamento estatal, no lado da Assembleia, então eu consegui arranjar 7,5 milhões de dólares, que veio para este parque, que é um parque do condado, para a gente fazer de novo o prédio, não é? Vamos fazer também de novo a parte do baixo do playground, não é? Onde as crianças brincam. O campo de futebol que já existe, não é? Vamos fazer o turf de novo e depois temos outra parte, que era onde estava o prédio antigo, que vamos agora também fazer um campo novo de futebol e de baseball, então vai ser um multi-purpose field. Mas essa reforma toda, você vai trazer mais incentivos e orçamento para cá? Então, a maioria do dinheiro, 7,5 milhões de dólares, foi para o prédio e para algumas ajudas e também para o campo, mas o condado também, o que a gente tem, a gente tem acesso a ter open space, a dinheiro do open space, não é? Que é um fundo também estatal e depois o condado põe uma certa porcentagem que ajuda os parques, não é? Então, tudo que tem a ver com parques, ajudar a plantar árvores ou ajudar o playground que já tem, também nós temos acesso a isso. E todas as, pode ser municipalmente ou condados, têm acesso a open space money. Nós temos vários anos que começamos este programa para os senhores em edificios como este, e neste dia estamos iniciando o programa aqui no centro, nombrado de parte do Sheriff Armando Fantura, e creemos que em um par de meses vai crescer a população, vamos ter mais de 100 envejecimentos que vão beneficiar sobre os serviços que provemos aqui, neste centro, e como você mencionou anteriormente, estes centros pertenecenam à comunidade. Provide a construção de comunidade em nossos parques, especificamente em um parque de independência, é tão único, você tem igrejas, negócios, e você tem uma escola fenomenal fenomenal que se torna. Então, isso se torna um assunto extra para a comunidade em tantos diferentes níveis.